O que que é isso? Por que que você tá chorando, Degué? Ah, pra ajudar ela que ela tá chorando. Por que que você tá chorando, hein? O Degê, ele disse que não vai mais casar comigo. O Degê? O Degê falou que não vai casar contigo? Não, mas ele não deu a palavra que ia casar com você, então vai ter que cumprir a palavra. Porque o homem tem que ser que nem eu, tem que ser homem mesmo, viu? O que que é? Não fala assim, que as vizinhas são outros. Pensa que você tá débil mensal. Degê mensal? É, claro. Fica doido. Oi, filha, tudo bem? Filha, não. Tá falando aqui que o homem tem que ser que nem eu, homem mesmo, viu? Ah, é uma história que vocês tão contando aí. Não, não, não. Não é brincadeira não, hein, Degê? Não é brincadeira não. Por que que você não quer casar com o Jaurinho? Não dá certo, nós se juntamos, nós se amamos. Mas tudo que a gente faz junto dá o contrário. Que tudo dá o contrário, Degê? É, filho, você não já viu, não teve prova. Pois é, nós jogamos na loteira esportiva. E daí? Coluna 1, dá 2. A gente joga na coluna 2, dá 1. A gente joga grupo, dá do meio. Ah, joga triplo. Jogamos triplo. E aí, perdemos o cartão? Eu vou, eu vou, tá ruim, né? Mas ele vai, cara, vai. Ele vai do meio, Tony Ocar. Olha aí. E o que você faz? Aqui dá o contrário. Ele cresce mais no lugar de onde não deve. Cresce ali atrás. Olha o tamanho que tá aqui, olha o tamanho que tá aqui. E joga, joga na loteira esportiva, dá o contrário. Mas isso é, mas a gente tem que aprender que isso aí é coisa que acontece. Nós faremos a vida da vida, rapaz. São coincidências. Como coincidências? Tudo dá prova, tudo isso aí dá prova. Pra você ver, nós temos uma vaca aqui no corral. Então, foi ter a primeira cria. Que sempre que nascesse bezerro, nasceu bezerro. Segunda cria. Nós pedimos pra nascer bezerra, nasceu bezerro. Mas aí o que você tinha que fazer? Você tem que, você tem que se clorofonear, rapaz. Tem que pensar. Bom, vou ir lá pra dentro do corral e dizer assim. Pra mim, tanto faz. Se nascer bezerra, se nascer bezerro. É a terceira cria, nós fizemos isso. E daí? Nasceu um burro. Ah, quinta buço mesmo, hein? Tá tudo que, tudo que eu tô junto com ela, dá o contrário. Você que meteu isso na cabeça, que tudo que a gente faz, dá o contrário. Sanda, não faz assim que eu fico triste. É você que meteu na cabeça? Não. Eu sou um bom menino. Agora, já percebi o teu golpe. É golpe teu, senhorinha. Se eu te conheço. Não fala assim. Não, calma a boca. Eu fico triste. Você fica triste. Vai ficar mais triste quando eu contar a verdade pra ela. Eu sou um bom menino. Que bom menino, o quê? Isso foi ele que inventou. Ele que inventou essa história pra não casar com você. Essa história que dá tudo o contrário. Nós se ama, né? Nós se ama. Isso é muito feio. A pouquinha, a pouquinha é meu amor. Você fica iludinho, a filha dos outros, viu? Faz igual a mim. Faz igual a mim. Assume. Eu casei com o Mé e tô aí satisfeito com ele até hoje. É isso que você tem que fazer. Tem que assumir, Gil. Vocês querem que eu case com ela? Queremos. Mesmo pra dar o contrário? Que tal o contrário? Nós casemos, nós se ama, né? I love you very much. Doe o Azaquice? Ah, pra quanto tempo que a gente não viu o Didi, eu tô com saudade dele, rapaz. É aqui mesmo, Zé. Ô, Zacaria, quanto tempo, mais ou menos, que a gente não viu o Didi isso? Olha, a gente deve ter mais ou menos uns oito meses que a gente não vê isso, né? Vamos ver se ele tá em casa, né? Não, não. Por que você não atendeu a porta, Didi? Eu tô muito triste hoje. Oi! Oi, como é que é, Didi? Tudo bem, Didi? Que risco. Entra aí. Como é que vai a vidinha aí? Didi, amigo, como é que é? Aquele negócio de tudo dar o contrário, tá vendo? Como é que foi? Tudo bem? Tá feliz? Como é que é, Didi? Responde. Nós estamos esperando. E eu também. Tchau, 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 tchau.